O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, preso ao teto e composto por polias e fios ideais de massas desprezíveis, pelos cubos A e B feitos de mesma substância e com arestas iguais de comprimento L, e o cubo B está parcialmente imerso em um líquido homogêneo dentro de um recipiente. Observa-se que uma parte da aresta do cubo B de comprimento H igual a 3 quartos de L, então este H igual a 3 quartos de L é a altura da parte imersa, que está para fora do fluido. Podemos afirmar que a razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido tem que valor. Seria interessante aqui a gente saber o quanto que está imerso para fazer o estudo. Se 3 quartos do nosso L estão para fora, então 1 quarto do L está para dentro do nosso líquido aqui, está aqui imerso. Agora, eu gosto muito de resolver esse tipo de problema desenhando as cordas cada uma de uma cor para você enxergar. Veja bem, aqui nós temos essa corda que eu estou representando de vermelho. Esta corda de vermelho está exercendo uma força de tração aqui, puxando aqui uma tração T1 e puxando aqui uma tração T1. Estas duas trações é que estão segurando o peso com que a Terra puxa o A, então PA. Ao observarmos esse sistema formado pela polia ideal e pelo bloco A, nós vemos que 2T1 equivalem ao PA. Mas onde o fio encosta, ele puxa, então ele vai puxar também esta polia daqui para baixo, fazendo a sua força de tração T1. Vamos agora a este outro fio. Este outro fio eu vou representar de roxo. Está aqui. Ele vai envolver esta polia, depois vai envolver aquela outra polia ali que está fixa e vai chegar ali embaixo. Isto tudo é um único fio. Se é um único fio ideal, é um único valor de tração. Eu vou dizer que ele puxa aqui com o valor T2 e puxa aqui com o valor T2. A gente pode olhar então para esta polia ideal e ver que o T1 é equilibrado por 2T2. Agora, vamos ignorar ali em cima e vamos aqui direto para baixo. Nós vamos ver que este fio roxo está fazendo também a sua força de tração T2 no bloco B. Mas no bloco B não atua só a força de tração. Atua a força peso, PB, e atua também o empuxo. Ótimo! Agora, nós podemos sim verificar as condições de equilíbrio. Se a gente for ver o equilíbrio do A, a gente vai dizer que 2 vezes T1 é igual à força peso que atua no A. Mas como os dois cubos são feitos de uma mesma substância e têm arestas iguais de comprimento L, isso significa dizer que eles têm a mesma força peso puxando. Tudo bem. Agora, quando olhamos ali para a polia móvel, então aquela polia no meio do caminho, a gente verifica que o valor de T1 equivale a 2 vezes o T2. T1 é igual a T2 mais T2. Olhando para o B lá embaixo, nós vamos verificar que o empuxo e a atração T2 equilibram o peso do B. Então, o empuxo mais a atração T2 equilibram o peso do B, que é o mesmo valor do peso que atua no A. Então, com isso aqui, nós temos um belo de um sistema de equações. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Daqui, a gente já sabe que o valor de T1 é a metade do P. Se o valor de T1 é a metade do P, eu posso substituir isto aqui, colocando que a metade do P é 2 vezes o T2. Isso me permite dizer que o tal do T2 é o P dividido por 4. Sabendo disso, nós vamos para cá. E vamos dizer que o valor do empuxo mais P sobre 4 equivale ao valor de P. P menos P sobre 4 dá 3P sobre 4. Então, o valor do empuxo vai ser equivalente a 3P dividido por 4. Só isso, apenas isso, nada mais do que isso. Mas, Douglas, ele pediu para a gente a razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido. É agora que a coisa fica interessante. Nós vamos trabalhar com esta expressão. E, olhando para ela, nós vamos precisar nos lembrarmos de que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume que está imerso no líquido vezes o G. Está aqui. Isso é o valor do empuxo. Vou colocar ali em cima para ficar melhor de a gente trabalhar. Já o valor do peso, ele vai ser a massa vezes a gravidade. A massa do bloco vezes a gravidade. Mas você deve se lembrar de que a massa do nosso bloco, já chegaremos lá, a massa do nosso bloco vai ser o volume imerso no líquido igual a 3 quartos. Aquela massa vai ser a densidade do bloco do cubo. Ele chama de cubo. Então, vamos chamar aqui de cubo a densidade do cubo vezes o volume do cubo. Quando nós multiplicamos a densidade pelo volume, nós temos a massa. E isso aqui vai ajudar a gente a chegar ao que o problema pede. A razão entre a densidade do cubo e a densidade do líquido. Ótimo! Então, vamos deixar aqui organizado. A densidade do cubo dividido pela densidade do líquido é igual a 4 vezes o volume que se encontra imerso no líquido, dividido por 3 vezes o volume do cubo. Aquele 3 volume do cubo veio para cá. Ajeita, professor, para ficar bonito. Pronto, está ajeitado. E agora? O volume que está imerso é a área da base vezes a altura que está imersa. A área da base do cubo é L². Essa altura que está imersa vale L dividido por 4. O volume do nosso cubo é L³. Isso aqui nos vai dar a resposta, que é a razão entre a densidade do cubo e a densidade do líquido. Porque L² vezes L dá o L³. O 4 cancela com 4 e ficamos, então, com a resposta de 1 terço para a razão que fora pedida pelo enunciado. Isso está na alternativa B de bola. E acabamos aqui a questão. E veja aqui os raciocínios e as contas, porque é mais trabalho braçal do que qualquer outra coisa. A CIDADE NO BRASIL